Olá pessoal e aconteceu uma treta em família e eu vou explicar porque Tiago Abravanel recorreu às suas redes sociais para falar um comentário feito por sua tia Patrícia Abravanel durante seu programa Vem Pra Cá exibido pelo SBT. Patrícia Abravanel fez comentários sobre gays. Patrícia disse que tem que ter compreensão dos gays a pessoas que ela chamou de conservadoras e isso irritou muito Tiago Abravanel que resolveu se expressar nas redes sociais e dar resposta para sua tia Patrícia Abravanel. E antes de começar o vídeo eu quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha, se inscrever no canal que é muito importante. Vamos assistir o vídeo? Você tia, como eu me senti assistindo, tá? Eu acho que em primeiro lugar, orientação sexual não é uma questão de opinião, é uma questão de respeito. Você não precisa ser como eu, mas você precisa respeitar quem eu sou. E ponto final. Opinar, você opina se uma roupa é bonita ou feia para você, se você quer café ou chá, se você gosta de doce ou salgada. Isso é opinar. A orientação sexual do outro não é da opinião de ninguém, a não ser da pessoa que escolheu ser aquilo que ela é. Escolheu não. Ela nasceu assim.